Eu sou a Cristela, tenho 37 anos, estou na Natura há 7 anos, na linha de produção. Eu entrei aqui, o gestor me incentivou a voltar a estudar, eu fiz um curso técnico de mecatrônica e através desse curso consegui a promoção de operadora. Pelo que a Natura proporcionou para a gente, ela traz uma segurança e também a importância que a gente está vindo trabalhar, não apenas para lucro, para ajudar as pessoas que também precisam. Nossas consultoras também, muitas dependem única e exclusivamente da renda que a Natura proporciona. E a gente está se cuidando, trabalhando para as pessoas se cuidarem também. A união faz a força. A união faz a força.